Oração da manhã e para todo o dia 8 de abril de 2023, sábado de Aleluia, Jesus em ressurreição, oração de cura, amém. Amigas e amigos do canal Orações Espiritualistas, hoje é o sábado de Aleluia, o dia posterior à crucificação de Jesus, é o último dia da Semana Santa, quando aguardamos a ressurreição de Jesus no dia de Páscoa. Que você tenha um dia tranquilo e abençoado com sua família, recebendo a proteção do Senhor em suas vidas. É um dia ainda de reflexão e oração, pois esperamos a volta do Senhor que por amor a nós padeceu pregado na cruz. Oremos agora por proteção e prosperidade. Amém. 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 Seu nome, de seus entes queridos e seus pedidos nos comentários. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado Deus. Obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado. Obrigado por ter velado meu sono e preparado meu amanhecer. Toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida. Prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, harmonia, serenidade e amor. Dá-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia. E que sejam prósperas e frutíferas às próximas horas. Assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 16, 17 Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. E diziam entre si, quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo. Era uma pedra muito grande. Mas, quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram, então, no túmulo e viram um jovem, sentado no lado direito, vestido de branco. E ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse, não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vê de o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente, na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da Salvação Oração da Saúde e da Cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro. Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios. Aumenta minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti, e tu me ouviste. Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de sábado, eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz, assim seja. Mantra do mês de abril, eu sou capaz de alcançar meus objetivos e sonhos, eu sou forte e resiliente, eu sou grata pelo que tenho e estou animada com o que está por vir, assim é, e assim será. Amém. Mantra de 2023 Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus. Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.